Muito obrigado, Dom Alberto, por essas palavras e quero unir-me ao Senhor e a toda a Igreja de Belém felicitando o povo de Deus desta arquidiocese pela nossa TV, nossa rádio, nosso jornal, afinal tudo que é comunicação na Igreja de Belém. E fico profundamente feliz vendo esta palavra do Senhor sobre o que nós temos agora e é o desenvolvimento, é o crescimento da nossa comunicação. Creio que temos de dar muitas graças a Deus por o que temos e, claro, da minha parte não quero dizer que estive à frente disto, eu sou, quero usar a minha pequenez e com muita convicção. Mas Deus faz grandes coisas pelos instrumentos menores e pode fazer assim. O certo é que eu me vejo com imensa alegria no começo desta caminhada bonita e importante para a Igreja de Belém nos instrumentos de comunicação que nós temos. Pois Deus seja louvado pelo que nós estamos recebendo, Deus seja bendito pelo que nós fazemos ou a Igreja de Belém está fazendo e já que Dom Alberto se dirigiu ao povo falando também de mim, eu quero dizer, é que temos na Igreja de Belém um grande comunicador e a Igreja de Belém é beneficiada pelo bispo que o Espírito Santo nos mandou. Muito obrigado Dom Alberto. Obrigado. 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 Obrigado.